Olá, tudo bem? Como estão? Bom, espero que todos bem. Bem-vindos a mais uma aula sobre teatro aqui no nosso canal do YouTube do Sindibancários. Eu sou Adriane Azevedo e como sempre convido vocês a se inscreverem no nosso canal, a convidarem amigos, parentes para se inscreverem, para aproveitarem as nossas aulas de inglês, de ginástica, de dança de salão, de yoga, para que vocês possam passar essa fase, esse tempo de isolamento social, esse tempo em que estamos trabalhando em casa, para relaxar, para aumentar o seu conhecimento, para fazer exercícios, para não ficarmos sedentários. Aqui nossa conversa é sempre sobre teatro e hoje eu vou conversar com vocês sobre algo que era muito comum lá no século XVIII, XIX, no teatro, que é a figura do ponto. Quem já viu fotos de teatros antigos lembra que tem bem no procênio, o procênio é aquela parte bem da frente do palco, tem tipo uma casinha assim, redonda, que era onde o ponto ficava. Mas antes de a gente falar do ponto, vamos falar de erros, pois o ponto estava ali justamente para quando o ator esquecia o texto, ou não lembrava, ou errava alguma coisa dentro do seu texto. Isso é uma coisa muito comum de acontecer. Nós somos pessoas, nós somos humanos, nós somos falhos, nós vamos perdendo a memória com o tempo, por mais que um ator esteja sempre trabalhando essa memória. Por exemplo, aqui eu converso com vocês de uma forma muito informal. Eu não edito normalmente os vídeos, eu encaminho para o pessoal do Sindibancários e lá eles colocam pequenas explicações na tela para demonstrar melhor o que eu estou falando, colocam aí essas definições, às vezes escrito, o Sindibancários, o meu nome. Eles que fazem essa edição lá no Sindibancários, porque eu não edito normalmente. Então, às vezes, o que acontece? Às vezes, acontecem alguns erros. Por exemplo, semana retrasada aí, eu falei sobre a Aya, a doença de queiroz, e dizendo o nome dos livros dele, eu falei que um livro dele, o Primo Basílio, era meu Primo Basílio, tá? Botei um meu ali que não existia. É comum, porque a gente vai falando. Esses tempos aí também, eu estava falando sobre os passos da paixão, e falei que eram 12, acho que são 14. São alguns detalhes que, às vezes, a gente se perde, não é? Eu estava também contando, me lembro a história que eu contei lá das bacantes, daí uma hora é muito nome, não é? Dos nomes gregos, Cadmo, Penteu, Ágape. Aí eu disse que Cadmo era pai de Penteu, e na realidade ele é avô. Ou seja, pequenos detalhes, depois, às vezes, eu corrijo. Às vezes, eu deixo passar, porque também, quem sabe, a pessoa vai lá buscar se é mesmo o que eu estou dizendo. Não é sempre que eu digo alguma coisa que não é exatamente. Mas, às vezes, é isso. Olha, meu Primo Basílio, não sei porque botei um meu, mas foi ali na hora de falar, apareceu aquele meu ali. Então, todo mundo erra, inclusive eu. E o ator, vocês sabem, o ator de teatro, ele erra e tem que consertar ali na hora. Tem que dar um jeito de fazer a cena seguir. O teatro não para. Ele é ao vivo e ele tem que seguir. Não é que nem quando a gente está fazendo audiovisual, quando a gente está fazendo vídeo, quando a gente está fazendo cinema, que a gente erra e o diretor descorta e a gente pode repetir a cena. Teatro é ao vivo. Teatro não tem como cortar. Então, o ator de teatro, ele tem que sempre estar preparado para improvisar, resolver aquela questão, não é? Não entrou o cenário, um ator não entrou na hora, o ator pulou a fala. Tudo isso ele tem que resolver na hora. Com aquele neurônio que a gente diz que fica lá atrás, e tu está aqui dando texto, interpretando, tu está no personagem. Mas lá atrás tem um neurôniozinho que está sempre atento àquela realidade técnica do teatro. Então, se baixou o cenário na hora, se a trilha sonora entrou, se aquele efeito entrou, a gente cuida nas coxias, se o ator está pronto para entrar. Tudo isso a gente cuida, a gente brinca com um Chico e Teco que fica lá atrás, por trás daquela interpretação que a gente está fazendo, por trás daquela vivência que a gente está tendo do personagem. Porque a gente também não pode prestar atenção só na técnica e perder a emoção. Então, tudo isso se passa na cabeça do ator enquanto ele está trabalhando. E no ator de teatro, como eu disse, ele tem que resolver esses problemas na hora. Eu estou falando isso aqui para vocês entenderem que a falha é uma coisa humana. E que nós falhamos, e que a gente tem que aprender a corrigir os erros e a superar as falhas. Muitas vezes também um espetáculo que a gente monta não é um sucesso, é um fracasso. As pessoas não gostam. Então, o artista tem que conviver com isso. Tem que conviver com o sucesso e o fracasso. O grande ator, o diretor, Antônia Bujamra, dizia que na vida dele, ele teve mais fracassos do que sucessos. Porque quem trabalha muito, quem está sempre experimentando, vai acontecer de alguma experimentação não dar certo, de algum espetáculo não dar aquele resultado que a gente esperava. Então, o ator tem que aprender a conviver com a falha e não pode ficar se lamentando. Não posso parar no meio da cena e dizer ai, me esqueci o texto e agora? Não. A gente tem que seguir em frente. Esse é o grande desafio do teatro. Fazer com que tudo aconteça e se superar, se por acaso acontece algum erro, alguma falha. Pois lá, no século XVIII, XIX, existia esse ponto, essa pessoa que ficava com todo o texto da peça naquele redondinho, abaixo aqui, no nível do palco, enxergando os atores e ele ia corrigindo ou soprando a fala se o ator, por acaso, se esquecesse. Por quê? Eram espetáculos grandes, às vezes com três horas de duração, quatro horas de duração, textos compridos, bifes. Bife, para quem não sabe, é um monólogo, um texto grande de um só ator. Não é uma parte em que um só ator faz um texto bem grande. Então a gente chama, ah, é o bife do fulano. É o texto dele que é uma parte em que ele tem um texto sozinho, grande. Entendem? Então a gente diz o bife. Então esse teatro, nesse século XVIII, XIX, eram espetáculos que tinham isso, essa longa duração. E por isso, às vezes, o ponto tinha que intervir para ajudar o ator a lembrar, ou para que o ator não pulasse alguma parte do texto. e então que a peça conseguisse seguir a sua sequência sem prejuízo. Esse ponto, ele era muito difundido, popular. A maioria dos teatros tinha essa casinha do ponto, não é? Que era onde ele ficava ali para soprar as falas para os atores. Isso aí tinha que ter, imaginem só, tinha que ter uma baita de um time, assim, de saber quando soprar para o ator, de saber se o ator, por exemplo, não está fazendo uma pausa, não porque esqueceu, mas é uma pausa dramática. Então o ponto, ele tinha que perceber quando a pausa era dramática, quando a pausa era porque o ator tinha se esquecido do texto, quando o ator pulava um texto, partia para trás, como fazer para, não é? Para refazer essa sequência correta. muitas vezes a gente, dentro da fala, quando a gente vê que o outro ator esqueceu o texto, a gente dá um toquezinho, hoje em dia, não é que não se tem ponto, na maioria dos casos, a gente dá uma falinha, assim, para lembrar o ator que está contrassenando com a gente da fala que ele deveria ter dado, não é? Tipo, se o ator tem que sair, ele não sai, eu posso dizer para ele, tu já não está na hora de ir embora, já não é a tua hora, tu já não estava te despedindo, é uma coisa assim, eu posso dizer para o ator se dar conta de que era a hora de ele ir embora. Então, são várias questões que a gente tem que estar sempre ligado, não existe como estar relaxado no palco, no palco a gente tem que estar sempre de prontidão. Mas e hoje em dia, existe ponto? Olha, gente, em 2006, a descentralização, através do Porto Alegre em cena, trouxe a atriz, na época com 84 anos, atriz grande, atriz Tônia Carreiro, para fazer um espetáculo. Fomos fazer este espetáculo em bairros, na cidade, foi maravilhoso, o espetáculo era muito interessante, porém, Dona Tônia Carreiro, com 84 anos, às vezes precisava de uma ajuda e ela então utilizava um ponto eletrônico, um aparelho no ouvido dela e a ponto ficava nas coxias, ajudando ela no caso de ela esquecer o texto. O ponto era, a ponto era uma senhora que fazia o ponto para a Dona Tônia e ela, às vezes, ela se desentendia no meio, e às vezes a Dona Tônia dizia bem alto para todo mundo a ver, eu sei o que eu tenho que dizer, pode deixar, mas como a personagem que ela fazia era uma professora antiga, já aposentada, então, tudo combinava e, às vezes, então, a Dona Tônia dizia para a ponto que ela sabia o que tinha que dizer. Então, o ponto eletrônico é um recurso que existe hoje em dia, mas, ainda assim, em alguns teatros tradicionais da Europa, ainda existe a figura do ponto, mas, essas companhias mais antigas, só que, em vez de ficar naquela casinha ali embaixo, porque ali pega muito pó, fica ao nível do palco, os pontos e as pessoas, as mulheres e homens que faziam o ponto reclamavam daquela situação, então, o ponto pode ficar na coxia, numa mesinha sentada e os atores sabem para onde devem olhar quando eles precisam de uma ajudinha com o texto. Isso existe em mais de um teatro na Europa, eu pesquisei e achei muito interessante que, até hoje, então, algumas companhias utilizam o ponto. É como eu disse para vocês, alguns textos são muito extensos, é muito texto para o ator e ele, então, às vezes, recorre a essa, a esse artifício do ponto. Agora, no penúltimo Porto Alegre em cena, nós tivemos uma encenação do Rei da Vela, pelo grupo lá do nosso grande diretor Zé Celso Martinez, não é? Ele, o nome do grupo é Usina, né? Eles, então, fizeram a montagem do Rei da Vela e essa montagem tinha um ponto, um ponto ao vivo. Era uma atriz que ficava sentada em frente ao microfone e às vezes ela corrigiu a Torá e o que que ele devia ter dito e não disse. Então, então, tinha um ponto ao vivo, o nome do grupo é o grupo Oficina, agora, me esqueci porque ele tem um espetáculo que se chama Usina, daí eu confundi, mas o nome do grupo é Oficina, viu? Viu? Às vezes a gente falha. O grupo Oficina do Zé Celso Martinez Correia, teve aqui com o Rei da Vela e tinha um ponto ao vivo em cena, foi bem interessante. Mas, a maioria das vezes hoje em dia o ponto não se usa mais, o ator tem que decorar o texto e improvisar no caso de esquecer ou de pular alguma parte ou de dar aquele famoso branco. É assim que a gente chama Me Deu Um Branco, quer dizer, que o ator esqueceu o texto, esqueceu a marca, esqueceu alguma coisa que ele tinha que fazer e isso é comum de acontecer porque a tensão daquele momento, a tensão de fazer um espetáculo, de estar com o texto na ponta da língua, de saber as trocas, muitas vezes eu já fiz espetáculos que trocava de roupa mais de sete vezes, fazia mais de sete personagens e aquela troca de roupa, por exemplo, tu deixa tudo arrumadinho, como, não é? A calça já pronta só para te entrar dentro, a blusa já toda aberta, tudo para ser mais rápido, às vezes com velcro e às vezes tem que ter até um contra-rega para ajudar a trocar de roupa, assim como no famoso espetáculo Irma Vapki, Marco Nanini e o nosso outro ator maravilhoso, Neila Torraca, faziam. Eles trocavam de roupas assim, de forma completamente irreal chegava a ser, porque entrava por uma porta com uma roupa e saia por outra porta com outra roupa, inclusive tinha uma cena em que um deles ficava só com a metade aqui e aqui a outra metade ia sendo vestida, então tudo isso o ator tem que se preocupar, não é só com a interpretação, não é só com a forma de dar o texto, é com a sua troca de roupa, às vezes o ator também ajuda na troca de cenário, na contra-regragem, então são muitas as questões com que o ator tem que se preocupar, então com esses textos longos, ali então pelo século 18, 19, utilizavam muito essa figura do ponto, naquela casinha redonda ao nível do palco, isso é mais uma curiosidade sobre o teatro, espero que vocês tenham gostado, se cuidem, nós estamos numa situação bem preocupante, se cuidem, não saiam de casa por nada, só realmente quando for necessário, é algo que a gente pede muito para vocês, se cuidem, essa nova variante é muito forte, ela pega mais rapidamente, ela transmite mais rapidamente, ela é mais letal, então por favor, se cuidem, fiquem bem, uma excelente semana, vamos pensar positivo que logo a gente vai ser vacinado, um beijo, fiquem bem, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Tchau, tchau.